Já amanheceu e a festa tá pra acabar E acabou a cachaça ou eu te mando a buscar DJ coloca o som e aumenta o paredão E a pedido delas continua coiticeira A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei bota pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Mandei livrar a um esquivo e puxandão Só porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu mas eu sou tudo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu mas eu sou tudo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu mas eu sou tudo dela O dinheiro é meu mas eu sou tudo dela, aqui quem manda ela É muita piranha pra pouca água E aí coração Já amanheceu e a festa tá pra acabar E acabou a cachaça, traz a cachaça E aí coloca o som e aumenta o paredão E a pedido delas continua a curtição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei bota pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Eu mandei limitar o uísque muito chandão Porque eu pode estar com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo o meu Porque eu pode estar com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu, mas eu vai medir Porque eu pode estar com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo o dela Porque eu pode estar com ela, aqui quem manda é ela